A editoria de fotografia aqui do canal tem dois modos de apresentação. O primeiro deles é quando eu trago para vocês imagens produzidas por fotógrafos e o segundo modo é quando eu apresento para vocês classes de imagens que são de alguma forma categorizadas a partir de algum princípio. No caso de hoje eu estou apresentando uma categoria visual que se chama como animal. Sobre essa categoria eu gostaria de falar algumas poucas coisas. Bom, a primeira delas é que, para lembrar que toda filosofia desde sempre tematizou a relação ser humano-animal como questão, como problema. Ou seja, significa dizer que toda grande filosofia tem todo, formar algum juízo sobre essa relação. Mas, contemporaneamente, eu chamo a atenção para dois filósofos, o primeiro deles o Gia Modriar e o segundo o Jorge Agamben, que trataram desse tema de maneira muito particular e, a meu juízo, muito interessante. Além disso, eu queria fazer um ponto aqui. Quando a gente pensa numa relação ou na relação ser humano-animal, a gente precisa considerar que esse extremo da relação, que seria o ser humano, ele nunca se realiza de forma completa. Ele é sempre uma modulação que vai do animal a alguma coisa que é menos do que o humano. De tal forma que nós, na qualidade de seres humanos, nós vivemos neste entre, entre alguma coisa que a gente não alcança, que seria uma humanidade absoluta, e aquilo que é animal, em sentido estrito. Tanto é assim, e acho que as imagens demonstram isso de maneira bastante interessante, inclusive, é que a gente vive ou evocando o animal para expressar alguma coisa que a gente não consegue dar curso de outro modo, que não nos aproximando dele, está certo? E também, muitas vezes, evocando o animal para atribuir potência para algum ato que a gente quer realizar e não conseguiria sem fazer esse chamamento. O ditado popular lembra um pouco isso. Por exemplo, ficou como se fosse uma fera. São coisas que estão registradas na nossa cultura e que merecem uma atenção. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês gostem dessas imagens. E aguardo uma nova oportunidade de a gente se encontrar aqui no canal para tratar de fotografia.